Olá, povo amado do Senhor, eu sou a Giane e quero fazer um convite mais que especial a cada um de vocês. Neste dia 8 de dezembro, eu estarei também no Santuário das Aparições de Nossa Senhora, em Jacareí. Há 27 anos, Nossa Senhora tem aparecido ao nosso irmão Marcos Tadeu e falado a ele, revelado a ele tudo aquilo que é o desejo do seu coração. Então, nosso irmão Marcos Tadeu, ele passa para nós tudo aquilo que Nossa Senhora deseja que possamos alcançar a salvação. Então, eu quero convidar você também a estar neste dia 8 de dezembro no Santuário das Aparições, em Jacareí. Vamos estar juntos, vamos orar, louvar a Deus e agradecer a Nossa Senhora por tanto cuidado que ela tem tido conosco. Espero vocês lá!